Algo mais, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, leitura 27, hora de luz. Quando tudo te pareça frustração e impedimento, no instante em que a solidão te obrigue a pensar e repensar, em observando os recursos necessários à própria subsistência cada vez mais distantes, no momento em que os melhores amigos te considerem incapaz para o serviço a fazer, na travessia de graves desgostos, nas épocas de crise, quando a provação te procure para demoradas visitas, ouvindo os pregoeiros do pessimismo e do desalento, diante das ocorrências complicadas e dolorosas, quando o desânimo te ameace, ou na ocasião em que todas as circunstâncias surjam conjugadas, como que favorecendo a ignorância e o desequilíbrio, guarda a certeza que estás atingindo a hora de luz, em que desfrutas a oportunidade de revelar a força de tua fé e o ensejo bendito em que podes, com a bênção de Deus, esquecer o mal e fazer o bem. Legenda Adriana Zanotto